Boa tarde amigos, os donos da bola desta segunda-feira no ar na Band TV Canal 10 para todo o Rio Grande do Sul. E olha, são muitos assuntos e é claro ainda muita repercussão sobre a vitória do Juventude em cima do Internacional ontem no Jacone em Caxias pelo Campeonato Gaúcho e todas as suas incidências de um lance de um pênalti mal marcado pelo árbitro Diogo Real. Mas nós vamos acentuar o Band do Esporte com o João Batista Filho, JB. Boa tarde. Boa tarde, Mineguete. Boa tarde para todos que estão nos assistindo. Já prevendo aí as próximas rodadas do Campeonato Gaúcho, começa pelo Internacional e pela Copa do Brasil. O Inter joga na Copa do Brasil na próxima quarta-feira em casa contra a equipe do Sampaio Correia. Tem uma larga vantagem, deve colocar reservas, à exceção de Paulão e também do Charles, que estão suspensos para a rodada do final de semana do Campeonato Gaúcho. E tem a dúvida se o D'Alessandro poderá ou não atuar nesta partida. Por outro lado, o Grêmio joga contra o Brasil de Pelotas. Serão seis jogos antes da retomada da Copa Libertadores da América. E aí, vamos saber qual time o técnico Renato Portaluppi colocará em campo. Eu falo qual porque tem boas notícias. O Maicon e também o Edilson já voltaram a treinar no final de semana. Gaston Fernandes veio em bom ritmo e está treinando e deve ser uma alternativa. Aliás, dos lesionados, apenas Jeromel, mais duas semanas, e Beto da Silva, mais uma semana, são os que remanescentes do departamento médico tricolor que estava cheio, Meneguete. Obrigado, já está bem. Em seguida, você volta. Olha só, foi um misto de indignação e de revolta ao final do jogo em Caxias do Sul. O pênalti marcado para o Juventude irritou jogadores, integrantes da comissão técnica e dirigentes do Internacional. De novo, no escanteio para o Juventude, em curva, jogou na área, tentou roubar, é a pênalti! É a pênalti! O árbitro, depois do desafio do Faer, ele aponta a marca e dá a pênalti para o time do Juventude! Eu acho que a federação, desde o ano passado, vem sofrendo uma pressão muito grande. O presidente da federação vem sofrendo muitas críticas por parte de outros clubes, e eu acho que essas críticas estão surtindo efeitos. Ele conversa com o quarto árbitro, agora ele sai ali das proximidades do quarto árbitro, mas ele conversou com o árbitro que está no fundo. Ele volta e aponta a marca da Cal e está confirmando, portanto, o pênalti. Eu cheguei para o quarto árbitro, fiquei frente a frente com ele, ele falou para mim, Júnior, a minha carreira está em jogo, cara. Então, eu quero que você seja bem claro comigo, se a bola bateu ou não no seu braço. Falei, cara, eu não sou moleque, eu sou homem, para assumir o que eu faço e o que eu não faço. Então, eu estou te dando a certeza que a bola bateu no meu peito, eu jamais quero prejudicar o trabalho de vocês. Não foi pênalti, não foi pênalti, bateu no peito do jogador livre. Não foi pênalti, não foi. E não tem nem dúvida, bateu bem abaixo do braço. Não tem nenhuma dúvida, peito, mas peito mesmo. E o árbitro que estava no fundo estava bem, não tem como dar esse pênalti, Daniel. Por que ele deu pênalti? Foi avisado por todos os assistentes dele que não foi pênalti. Vamos ver qual é a atitude do árbitro, ele caminha para a marca do pênalti e aponta para o pênalti. Está confirmado, portanto, o pênalti que deve se constituir no último lance do jogo. Seus auxiliares disseram que não foi pênalti, né, os dois, três, não sei, todo mundo viu que não foi pênalti. E ele assumiu a responsabilidade. Mal posicionado no lance do pênalti, foi reprovado fisicamente no início do campeonato. É a sua segunda partida no ano, né, então não se encontra bem ainda. E não sei por que foi escalado num jogo tão importante como esse. Claro que nós temos ainda mais um minuto, provavelmente um minuto de acréscimo em virtude da marcação do pênalti e a reclamação do Internacional. Eu não sei por que eles conversaram ali, mas se tivesse alguém com o monitor, não deixaria dar um pênalti que não houve. Não houve o pênalti. E outra coisa, Daniel, não é nem dúvida. É muito não pênalti. Muito não pênalti. Foi peito a peito mesmo. O que eu não consigo entender, e ninguém entende, é o bandeirinha, é o quarto árbitro, o quinto, sexto árbitro, falar pra ele que não foi pênalti. E ele dizer que assume a responsabilidade de dar o pênalti. Qual é a responsabilidade que ele assume? Nós não vamos mais aceitar passivamente, né, o que tá acontecendo. Vai pra bola, Tadeu, podeu, e é gol! Gol do Juventude! 52 minutos e 20! E o Juventude faz o gol no finalzinho do jogo, vencendo o Internacional por 1 a 0 de pênalti, Tadeu! É uma vergonha o que aconteceu aqui hoje, é uma vergonha o que vem acontecendo no campeonato, e eu, infelizmente, coloco esse campeonato sob suspeição. Ô, Diogo Real, primeira recomendação pra ti, o parzinho de óculos cai bem, tá? Primeira recomendação. A segunda, agora que vai ter um tempo em casa, vai curtir uma geladeira, né, merecida, não sei nem se volta a pitar mais nesse campeonato gaúcho, e não sei nem se mais volta a pitar, não sei se vai ter força, coragem. Segunda recomendação pra ti, um saquinho de 3kg de humildade, é bom ter humildade, ouvir os outros, ouvir teus pares, saber trabalhar em equipe, como disse o Zago ontem, é legal. E a terceira e mais importante, tu vai pra Sky TV, né, o Ribeiro Neto? E aqui fica à vontade, vai poder ver todos os jogos, sem problema nenhum, né, e sem estresse, né, que é o mais importante. Agora é o momento de trazer pra você que assiste Os Olhos da Bola, ofertas especiais da Sky, Sky que é a melhor TV por assinatura. Sky que leva até você a imagem em alta definição. Você pode ter a sua Sky na cidade, no campo, na serra, ou até na praia, meu bruxo. E hoje, você vai ter a oportunidade de aproveitar uma grande oferta. Marcelo Gama, tudo bem, Marcelo? Boa tarde, Ribeiro Neto, tudo bem, tô tranquilo? Tudo bem, olha aqui, o que a Sky preparou pra hoje? Ele conta, conta pra todos. Olha só, Ribeiro Neto, em função da polêmica toda, hoje nós vamos fazer o seguinte, ó, pra você não perder o lance, nós vamos dar duas Sky. É isso mesmo, se uma é difícil de ver, então, duas, pra não ter erro. E um detalhe, gente, olha só, esta segunda vai sem mensalidade. Então, estou falando de duas Sky instaladas aí na tua casa, pra você não errar. Sem mensalidade a segunda Sky. Pra isso, olha que legal, é só você optar. Pacote com gauchão, todos os jogos. Brasileirão Série A, todos os jogos. Mas Campeonatos Europeus Libertadores ganha na hora o outro decodificador. Ou então, gauchão, Brasileirão Série B, todos os jogos. Campeonatos Europeus Libertadores leva a outro decodificador. Agora, se você é apaixonado por futebol, e eu sei que é porque está ligado aqui, faz assim, assina Brasileirão Série A e Série B, ganhou também um outro decodificador isento de mensalidade. É muito. Ribeiro Neto, é pra não ter polêmica. Aí não tem, são duas Sky, vai pra um televisor, vai pro outro, e aí, ó, mata a charada. Mas tem que ligar hoje, é só hoje, instalação em qualquer lugar do estado, leva a outro isento de mensalidade. O telefone está aí, 0800-009-6969. Ribeiro, é contigo agora, vai lá. Ai, meu Deus, vamos largar essa ladraia. Vamos ficar na serenidade, entendeu? Não embaça nada, é Sky. Então, isso aí é a dica especial pra você, é a Série Sky hoje, e ganha muitos benefícios. Tem você também acesso a muito, muito, muito futebol, com imagem em Hack Division, em qualquer lugar do nosso estado. Seja você o dono da bola, ligue hoje, 0800-009-6969, eu disse, 0800-009-6969. Sky, é você. Ah, Kami Kami Ha, sei pra frente. Verenguete. Vem pra cá debater, quem gosta de ladar é o Diego Real, viu? Olha aqui, o Diego Real conseguiu esculhambar tanto o Campeonato Gaúcho. Conseguiu bagunçar tanto o Campeonato Gaúcho, que ele prejudicou ontem o Internacional, e vai mudar todo o chaveamento, né? Se o Inter conseguir a classificação, se não conseguir, a responsabilidade dele aumenta ainda. Ele tem que indenizar o clube, já que ele falou ontem que eu assumo a responsabilidade. Valeu então, moço. Pois bem, ele prejudicou o Internacional, mudou o chaveamento, talvez fator local de jogo de quartas ou semifinal. Então, esculhambou o Campeonato. E o segundo aspecto, ele prejudicou o Grêmio. O senhor Diego Real, ontem, acabou com o discurso do Grêmio, gente. Ele acabou com o Odorico Romão, o discurso do Odorico Romão, que o campeonato é encomendado, que o presente é colorado, que o Nacional vai ser apta-campeão na marra, na força. Ele acabou com o discurso do Grêmio. O Odorico Romão agora não tem mais esse discurso, não vai mais poder fazer esse discurso que o Grêmio é prejudicado pela arbitragem no Campeonato Gaúcho. Como o Grêmio diz isso há anos. Então, o Diego Real feriu ontem os interesses do Internacional e do próprio Grêmio. Não, não, mas me desculpa, Meneghete. Vamos ver. Como é que ele interferiu no Campeonato? Quer dizer, só o Diego Real esculhambou o Campeonato? Ontem ele esculhambou o Campeonato Gaúcho. Não, 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 para aí. Para aí. Ele errou como todos os árbitros erram, Meneghete. E todos que erram, tu vem aqui e dá um pau. Todos que erram, tu vem aqui e senta a marreta. Agora o Diego Real não. Aí, vou aliviar isso. Não, não. Eu critico o Diego Real como eu critico os outros. Só critica. Eu só não vou chegar ao ponto de achar que ele ontem mudou toda uma competição. Ele mudou o chaveamento do Campeonato Gaúcho. Quem mudou o chaveamento do Campeonato Gaúcho também foi o Internacional com o futebol que está jogando. Está bem, concordo. E isso que eu estou separando as coisas. Agora, chegar ao ponto de falar que o Diego Real foi o juiz que mudou o Campeonato, não. É muito exagendo. Não, eu não disse que ele mudou. É muito exagendo. Ele esculhambou o Campeonato. Tem momentos da vida que não se permitem os erros, ô Daniel. Eu também concordo. Não tem como errar um pênalti. E está todo mundo te dizendo que não foi pênalti. O Meneghete, o juiz errou, foi prepotente, não soube trabalhar com a sua equipe, como disse também o técnico do Internacional. Isso eu concordo, cometeu um erro absurdo, lamentável, não pode cometer. Agora, não vou chegar aqui e dizer que ele mudou o Campeonato. Não, ele esculhambou o Campeonato. O segundo tempo, tu mudar a história do jogo. Não, a diferença é a seguinte. O Grêmio contra o Cruzeiro, o juiz inventou um pênalti e o Grêmio foi lá e ganhou 2 a 0. Essa é a diferença. Tudo bem, foi agora em fevereiro, né? Eu estava de férias. Quanto é que foi o jogo? 2 a 0, Grêmio. Se o jogador do Juventude, aí a nossa discussão aqui antes de começar o programa é que o treinador não pode acompanhar aqui. Às vezes a gente faz o melhor programa fora. É verdade. Vamos começar a botar na rede social. Eu disse o seguinte, se o jogador do Juventude não tivesse errado o pênalti, a incompetência do Diego Real ia durar 5 minutos aqui no programa. Como ele fez o gol, então se o Cruzeiro tivesse vencido o Grêmio por 1 a 0 o gol desse pênalti que vocês estão me dizendo que foi irregular, a discussão estaria até hoje também. Mas ele errou o pênalti. O Grêmio foi competente. Mas as 48, o segundo tempo, o jogador do Juventude não tem competência, né? Ele não tem data marcada para isso. Sempre que um árbitro errar e interferir, nesse caso, interferir completamente no resultado do jogo, eu vou criticar. Seja contra o Inter, a favor do Inter, contra o Grêmio, a favor do Grêmio. Não interessa qual é o time que está jogando. Se errou, eu critico. Eu não mudo o meu critério. O problema não é esse. O problema é o seguinte. Não, não, essa acusação é grave, hein? É criticável. Claro que é criticável. Eu assino embaixo tudo o que tu falou, Danielzinho, tá? Só tem uma coisa que eu acho, assim, ó, que é muito perigoso. Porque aí é aquele discurso surrado, assim. Aliás, Roberto Melo. Tá, aliás, não. Depois faz o aliás do Roberto Melo. Segue a tua tese. Aquele discurso surrado. Segue a tua tese. Não. Mas é um discurso raro dos dirigentes da dupla granal. Entendeu? Que é da década de 70 que um erro, ponto, interfere no campeonato. Mas o Ribeiro, é que tem erros e erros, Ribeiro. Uma coisa é tu ser roubado num pênalti aos 15 minutos do primeiro tempo. Outra coisa é aos 48, jogando com um jogador a menos. Tu tá segurando um pontinho que é importante numa campanha que eu disse aqui na sexta-feira. Abaixo do medíocre. Horrorosa. E o Inter ontem, no máximo, conseguiria. É o empate contra o Juventude. Mais um empatezinho. Aí tu toma um pênalti que o mundo tá dizendo que não foi. Tá bem. Tá, mas o Inter quer o quê? O Inter quer o Roberto Melo o quê? Passivo? Beleza? Vamos lá, Rovado, de bola. Eu quero que ele seja dirigente. Porque o que ele fez ontem foi uma coisa de torcedor. Passional, entendeu? Que deu um discurso com todo o respeito. Foi um xilique, entendeu? Quando o dirigente fala mole, a gente critica. Não, não, não. Quando o dirigente fala mole, vem lá, de boca mole, lá, falando, devagarinho, a gente critica. Quando o cara fala firme, tu chama antiliguento. Eu acho que é faltar o respeito com o dirigente. Não, não, não. Ele faltou o respeito com todas as pessoas que circundam o futebol. Por quê? Porque ele fez uma denúncia gravíssima. Perfeito. Ele fez uma denúncia sem provas. O Zago foi mesmo no discurso, por exemplo. Eu gosto muito do Roberto Melo como pessoa, como vice de futebol. Acho que ele é um conhecedor de futebol. Mas o Zago foi muito mais enfático, sem faltar com respeito com ninguém. O Zago destruiu o Diego Real. E esse foi o erro. Na categoria. O erro do Diego Real, acho que ali, ele é humano. Ele é um ser humano. E eu, no lance do jogo, também achei que foi pênalti. O Júnior pula com o braço erguido, parece que a bola bate no braço. Então parece. Se eu fosse o juiz, tudo bem. Se eu fosse o juiz, eu também erraria. A nossa distância, nós podemos achar isso. Só que aí eu tenho dois companheiros. Um atrás do gol e o meu bandeirinha que dizem. Olha, não foi pênalti. Eu vou ouvir os dois e vou voltar atrás, gente. Eu errei. Eles acertaram. Larga a soberba, né? Larga a soberba alguém que não passou no teste físico e que está apitando seu segundo jogo na temporada, né? Volta para apitar a Série D do Campeonato Gaúcho, né? A soberba. A soberba foi o problema do Diego Real e aí o Zagos foi na ferida. Porque ele diz assim, ele não sabe trabalhar em equipe. Ele assumiu uma responsabilidade que foi toda. Aliás, no jogo inteiro ele foi mal no jogo. Ele não foi mal nesse lance da minha opinião. Ele foi mal no jogo inteiro. Ele mostrou que ele não está preparado para uma exigência dessa grandeza. A expulsão ele acertou. A expulsão ele acertou. A expulsão do Charles, que aliás foi... Perdeu o time da bola e foi direto na canela. Expulsão corretíssima. Corretíssima. Eu acho que é um lance... Tá, eu acho que dava para expulsar. Eu acho que seria passível de um cartão amarelo. Seria passível de um cartão amarelo. Muito forte. Muito forte. É, mas aí o goleiro do Veranópolis, que deu uma chegada ao Badouro do Internacional, se quer... Pois é, é. Todo mundo é. Claro. E nós criticamos. E nós criticamos. Então, nós criticamos. Quem era aquele árbitro? Nós criticamos. O Diego Real tem que ele não pode ser criticado por vocês. Não, não. Ninguém está criticando. Só que eu estou criticando é colocar o Campeonato sob suspensão. Exatamente. O jogo foi errado. Exatamente. Eu não coloco sob suspensão por causa disso. Eu acho que aí é o exagero do dirigente. Está sendo exagerado. Não vou rotular como o Chile Quinto, que eu acho que é uma falta de respeito. Eu acho que ele foi forte, foi indignado. Estava de cabeça quente naquele momento. E acho que o discurso que se fazia necessário ali era aquele. Não, do presidente, tá? Aliás, presidente Marcelo Medeiros, o senhor está comentando o mesmo erro da gestão passada, tá? O senhor sumiu. O senhor sumiu. Ah, aí. Não, é verdade. O Marcelo Medeiros sumiu. O senhor tem que se comunicar. A gestão passada tinha motivo para sumir, né? Não, não. O senhor tem que se comunicar com o seu torcedor, tá? Eu acho que o Melo foi firme, foi forte, como o momento exigia. Acho que colocar sob suspensão é exagerado. Aí eu acho que é exagero. Tá bem, faz parte. O que eu acho é que o Diego Réus que lembrou o campeonato, que ele mudou completamente o chaveamento. Ele fez no Juventude avançar duas posições ou três, dois pontos a mais que não lhe eram merecidos. Ele fez o que pode classificar o não. Para com isso. A gente vai chegar lá para discutir. Eu disse isso sexta-feira, Guilhermeiro, que a campanha internacional é horrorosa. Uma coisa não esconde a outra. São duas estações diferentes. Não vamos separar as coisas, gente. Nós tivemos erros de arbitragem durante todo o campeonato. Por que só o Diego Real vai mudar o campeonato? Paulo Brito. Quero te ouvir. Para isso aí. Eu acho que o erro maior de tudo isso foi o do Luiz Fernando Moreira, coordenador de arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol. Não tem explicação o Diego Real optar um jogo Juventude Internacional, um jogo que todo mundo sabe que sempre é complicado. Que bacana, né? Ninguém antes falou nada. Então, Daronco está aí, Jean-Pierre está aí, vários árbitros de qualidade, com pulso firme, com qualidade. O Diego Real não passou no primeiro teste físico, apitou poucos jogos até agora. Foi um. Só um. Como é que o Diego Real vai apitar a Juventude Internacional, que sempre é uma fumaceira danada no Alfredo Giacone, que precisa segurança de seguranças, para que a imprensa não apanhe, porque, ah, porque errou antes, não sei o que, vocês disseram que não errou. A torcida da Juventude certamente estava lá achando no estádio que o juiz não tinha errado. Então, como é que vai o Diego Real apitar esse jogo? Erro maior foi do Luiz Fernando Moreira. Vai me desculpar. Não, Maté, eu concordo contigo. Tu tem que fazer uma seleção e botar os melhores num jogo que existe mais. Que exige mais. Isso eu concordo. Mas ninguém reclamou do Diego Real quando foi comprovado, sorteado e provado que ele era o árbitro. Quando saiu o resultado de que ele apitaria esse jogo. Então, vamos parar um pouquinho. Ninguém reclamou da escala do Diego Real para apitar Internacional e Juventude. Agora, o... Alto lá. O senhor Moreira também erra. A gente sabe que ele é uma grande figura, o sujeito correto, íntegro. Eu não estou colocando em visura nenhum comportamento, nem falta de caráter de dirigente da federação ou do quadro de árbitro. Mas acho que erram. Tanto ele quanto o presidente Francisco Novelleto. E já critiquei Novelleto por esse mesmo erro em outras circunstâncias. de não aparecerem nesse momento. A nossa produção, Ribeiro e o Daniel, estão me contando aqui. Estão tentando entrevistar desde ontem os dois. Sumiram, né, Ribeiro? Sumiram. Desapareceram. E hoje também, pela manhã, tentamos de novo o Luiz Fernando Moreira. Sumiu. Vem cá. O Daniel fez uma crítica hoje no Esporte Notícias da Rádio Bandeirantes, que é muito pertinente, muito justa. Dirigente da explicação, jogador da explicação, treinador da explicação. Aí o árbitro é tratado como um ser extraterrestre. Não, ele não pode falar depois do jogo. Ele tem que dar explicação, sim. Ele tem que dizer. Se não em todos os jogos. Especialmente nos jogos de maior incidência, maior polêmica, como esse. Então vem um dirigente internacional e coloca o Campeonato Gaúcho sob suspeição. E a federação, passiva. Assiste e não faz nada. E o seu Luiz Fernando Moreira, diretor do quadro de árbitros, há muito tempo é diretor do quadro de árbitros. Eu acho que está desde a gestão do novo eletro. Se não o tempo inteiro, boa parte. Dois terços, pelo menos. Também ontem já tinha que ter vendido as rádios, as misturas de televisão, os jornais, colocar o ponto de vista. Vamos fazer uma reunião, vamos reavaliar o lance. Não vou emitir conceito ainda. Quero ouvir o trio de árbitros. Mas conversar com os jornalistas. Conversar com os jornalistas significa, nesse momento, conversar com a sociedade. Ele deve essa explicação. Ou não está preparado para estar na função e tem medo de enfrentar o microfone. O que eu não quero é acreditar, mas é o que está aparecendo. Novo eleto é a mesma coisa. Essa federação fica muito numa ação entre amigos, né? Mas é claro, né? Aí o Grêmio tem um problema lá de racismo, perde pontos de um jogo porque três ou quatro torcedores são irresponsáveis, o presidente novo eleto não faz nada. Então se não perde um campeonato brasileiro em 2005, do Corinthians na mão grande, o presidente novo eleto não faz nada. Agora tem o caso do Vitor Ramos, o presidente novo eleto não faz nada. Que federação é esta que é uma ação entre amigos? Para que serve essa federação? Para organizar esse campeonatinho regional? Acho que o presidente tem que aparecer mais, tem que dar explicação, tem que defender o seu árbitro ou não, ou não, agir, punir, melhorar o quadro de árbitro da federação. Não é só aqui que tem problema de arbitragem, no país inteiro, né? Fala, Daniel. Nós criticamos, agora se critica o Diego Real, acho que o Paulo Brito tem razão. A minha crítica é só que nós não reclamamos ontem. Mas eu deixo uma pergunta. Nós temos árbitros melhores? Nós temos tantos árbitros... Não, não, padrão, não. Não, para aí. Nós temos tantos... O voadem para mim é melhor. Nós que também vão errar, né, gente? Aliás, o voadem apitou mal o Grenal aí, Meneguete. Exatamente, a gente vende o Grenal, onde reclamamos arbitragem. É, mas não teve uma interferência no resultado, né? O que eu acho, assim, no... O Grêmio reclama de um pênalti. Como é que não quer ver pênalti? Mas o Grêmio é um dos 12, esse de ontem não é um dos 12, né, Daniel? Não é, mas não é o Meneguete. O Grêmio reclamou de um pênalti. Se o árbitro marca o pênalti, o Grêmio faz o gol, o Grêmio ganha um Grenal, 3 a 2. Olha só, Daniel, hoje os caras juntos estão vendo o lance, estão vendo que não foi pênalti. Não, tudo bem, Meneguete, tudo bem. Amanhã vai ser contra o Juventude. Todos eles estão errando no campeonato, todos. Todos eles erram. Qual foi o jogo que o Grêmio ganhou com o gol do Bolanhos também carregando a bola? Botou, dominou com o braço. Grêmio cruzeiro, pênalti para o Cruzeiro que não foi. Os árbitros estão errando. Não foi só o Diego Real. Bom, o Daniel está comigo há mais tempo aqui e tu, Meneguete, com certeza, vai lembrar há quantos anos eu falo do recurso eletrônico para favorecer a arbitragem ao invés de prejudicar. Hoje, mascaradamente, porque não é lei ainda, não é regra, se usa. Não, mas tu não pode usar. É para mascarar, mas se usa. Mas não pode. Mas se usa, tá. E ontem, se tivesse sido usado, ele não erraria. Correto? Eu não sei, no caso do Diego Real eu não sei. Porque veio o assistente de linha dele dizer lá, o Bandeirinha dizer, não foi. Veio o ato do fundo de campo. A imagem congelada, Meneguete. Quem disse foi aquele cidadão que está lá no fundo a poucos metros do Júnior. Então, daqui a pouco ele vai ver a imagem, mas vamos passar para ele para o ponto e ele vai dizer, não interessa a imagem. Eu, a soberba que o Diego Real passou para mim, onde é essa? E essa talvez seja o grande problema dele. Eu não sei se ele é tão ruim assim. Porque, pelo que eu sei, ele é até aspirante a alguma coisa. Ele não é mau, o juízo ele não é. Ele é tido como um cara de futuro e tal, mas não está vivendo um bom momento. A prova disso é o seu histórico desse ano, né? Um teste físico, apenas um jogo, enfim. Muito bem. Concordo. Errou a comissão de arbitragem ao escalar esse hábito, ou pelo menos colocado no sorteio. Não deveria ter colocado. Agora, é um erro e ponto. É um erro grave, mas ponto. Irreversível. Fora disso. Fora disso é teoria da conspiração. É, eu também acho. Muito bem. JB, interatividade. É, Meneghete, você está tomando um pau federal aqui na nossa interatividade, porque a galera está indignada com as suas declarações recentes aí. O Antônio está dizendo que o Voadem não deu o pênalti a favor do Grêmio. Você não falou nada, Meneghete. O Douglas Justo, o chão da minha sala está enchendo de água de tanto choro. O Vinícius Castro, que xilique esse do Meneghete, é muita cara de pau. Tragam uma aguinha com açúcar para ele. O Billy Alva, parabéns ao Real Daniel por conseguir manter a lucidez desse manicômio. Juarez, o Inter perdeu um ponto. Juventude ganhou mais, dois. Então o campeonato não foi assim tão prejudicado. O Rodrigo Ledur, porque ano passado, quando ele operou o Cruzeiro, ninguém falou e incompreendeu a conspiração e também não pediram o banimento do mesmo. O Leon, arroba LKSLeon. Boa, Real Daniel. Alguém sensato nos estúdios da Band. Frederico, Danielzinho dando show no programa. Realmente está doido ouvir esse choro do Meneghete. Alain Machado Teixeira. Meneghete tem razão de ficar indignado. Mas o Diego Real não apitou os outros jogos do Inter. A campanha é sim vergonhosa. É sim, nós vamos falar mais, aliás, sexta-feira eu já falei, né? Tudo que eu mais gostei foi da história do manicômio. Essa aí eu gostei. Seja bem-vindo ao nosso manicômio, Paulo Brito. Diga lá. Estamos falando aqui da Sorri Fácil, a clínica que se espalha por todo o estado para dar um bom atendimento para você. Você que não é o Diego Real, que não tem motivos nenhum para sorrir nesta segunda-feira, você tem motivos. Então, não tem por que não sorrir se você não tem condições aí de abrir aquele sorriso, ter todos os dentes clarinhos, bonitos, retinhos. E você tem agora essa facilidade da Sorri Fácil espalhada por todo o estado. Você já sabe que agora tem em Alvorada, você já sabe que tem em Dom Pedrito, você já sabe que tem em Itaqui, enfim, muitas no litoral. Você que ainda está no litoral, que barbadinha essa vida, hein? Você que tira férias em março, você tem muitas clínicas, duas em Tramandaí, várias espalhadas por todo o litoral. Então, pague um preço justo por um tratamento odontológico de qualidade, que a Sorri Fácil pode dar para você. Olha, pode mandar um WhatsApp para fazer uma consulta. Você não quer ir lá, não quer telefonar, manda um WhatsApp. Olha, olha o número 995-417-999 e você tem uma ideia de quanto vai custar o seu implante dentário, por exemplo, e como pode pagar. Olha, faça isso, porque a Sorri Fácil tem como especialidade o implante dentário, a colocação do aparelho ortodôntico. É uma barbada para você. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Obrigado, Brito. Capado até desse jeito de enxergar melhor, hein? Se arrumar a arcada, talvez até consiga enxergar melhor. O teu feito dessa segunda-feira, Paulo Brito? O meu feito vai para o Antônio Carlos Zago. Pela elegância e dificuldade que ele estava, ele era técnico da juventude e estava treinando internacional. Então, ele teve que se conter para não xingar muito e ao mesmo tempo dizer, olha, o Arthur não soube trabalhar em equipe, estava lá, tinha gente dizendo que a bola bateu no peito do Paulão. Então, que situação estava o Antônio Carlos Zago? Mostra que o Inter tem pelo menos um técnico, né, com a experiência de ter jogado no exterior, com a experiência de ser um técnico, né, apesar de estar começando, um técnico que vai apresentar muito bom trabalho durante o ano. Ele foi muito elegante ontem e eu tirei o chapéu para o Zago. Bom, Antenaz, na Rádio Mandeirantes, já voltamos com os donos aqui na banca. Qual é o seu esporte? É encontrar os amigos, voltar do trabalho, tomar muita água, esvaziar a mente, vestir um roupão, ganhar tempo, dar um passeio, acertar em cheio, viver sem estresse, conhecer a cidade, cuidar da saúde, pensar na vida, se esforçar, respirar fundo, começar de novo. O Guine Esportes, tudo para tudo quanto é esporte. Aí, pessoal, agora a gente vai poder terminar o ensino médio já capacitado para trabalhar. Como o MEC acaba de lançar o Mediotec, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. No FIES, foram investidos 19 bilhões para os antigos e novos contratos. Neste ano, já está garantido um investimento de 139 bilhões em educação, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Melhorar a educação, este é o caminho. Ministério da Educação, Governo Federal. Ah! Não! Ia me esquecendo já. Tem novidade aqui na Band. Aguarde. Em breve, você vai ficar sabendo. Oferecimento Maxi Econômica Farmácias. Sempre o menor preço. Março, já está aí. Você ainda não realizou o sonho da casa própria? Então não perca o Outlet Tenda. São diversos apartamentos com entrega 100% garantida pelo Minha Casa Minha Vida 3. Descontos de até 25 mil reais. Ligue 4332840. Só no Outlet Tenda, apartamentos a partir de 120 mil reais. Com a partir de 99 de entrada. E você não paga nada pela documentação. Além disso, dá para usar seu FGTS. Comparte o pagamento. Anotou? 4332840. Mude agora mesmo com a Tenda. Os Donos da Bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banco e Sul. Nosso debate aqui sobre o jogo do Internacional segue. Eles estão me incomodando, gente. Eles estão me tirando sério com esse negócio do pênalti. Estão querendo aliviar do Sr. Diego Real. Ele tem a abraçadeira FIFA. Os três aqui. Estão irmanados nessa linha. Ribeiro Neto 2. Então é o seguinte. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o futebolzinho do Internacional. Sobre o futebolzinho do Internacional nesse campeonato de Gaúcho. Mas agora o nosso editor Paulo Pires nos propõe um debate sobre Edilson ou Léo Moura. Quem deve se afirmar como titular do Renato ao longo da temporada? Bom, eu... Pra mim não há dúvidas. O Edilson é titularíssimo. O Léo Moura até, surpreendentemente, eu confesso pra vocês que não esperava que o Léo Moura pudesse ter esse rendimento razoável. É razoável. Não é nada brilhante. Mas ele está dando conta do recado. Não há dúvida nenhuma. E até nesse jogo da Libertadores da América, ele foi muito bem, especialmente no primeiro tempo. Quando ele foi a única saída de bola que o Grêmio teve. Mas o Edilson é titularíssimo. O Edilson é titularíssimo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Não, tu acha... Mas tu está dizendo que essa... Eu não entendi, Ribeiro. Desculpa. Eu não entendi a tua opinião. Tu está dizendo que isso é o que tu acha que vai acontecer ou que tu quer que aconteça ou que tu acha que é o melhor para o Grêmio? Não, eu estou dando a minha opinião do que eu acho que é o melhor para o Grêmio. O que o Renato vai fazer... Ai, eu não sei. Ai... Eu acho que o Renato vai jogar o Léo Moura e eu acho que o Edilson é mais jogador. A gente tem mais força física que o Léo Moura. Mas acho que o Renato vai dar sequência ao Léo Moura. Acho que o Edilson será reserva. Currículo quem tem mais é o Léo Moura. Só que eu acho que... A gente tem que levar em consideração como terminou o Edilson. O Edilson não está jogando porque ele está lesionado. Voltou de uma cirurgia, estourou a panturrilha e uma lesão muscular. Agora, como terminou dezembro? O Edilson e o Léo Moura. Quem era melhor? Edilson. O Edilson era campeão na Copa do Brasil. O Léo Moura era o lateral meia do Santa Cruz rebaixado. Quem era melhor? Edilson. No Grêmio, se o Edilson voltar a jogar com aquela regularidade, o Edilson é titular. Eu não tenho dúvida de que, pelo menos na minha opinião, que o melhor da trajetória do Léo Moura... Pegar o melhor do Léo Moura, pegar do que a gente já viu alguns anos atrás e o melhor do Edilson, o Léo Moura foi o lateral melhor que o Edilson também. Mas quem tem que jogar agora não é pelo currículo, né? É pelo momento. E a diferença também não é tão grande assim, né? Não é assim. O Léo Moura é jogador de seleção brasileira, então não é tão grande. Mas hoje, pra mim, o melhor é o Edilson. Hoje, tô pegando aí, tô na linha do Felipe. O Edilson que eu vim jogar no ano passado. Aliás, critiquei... É mais completo, tem arremate. Critiquei a contratação do Léo Moura, achei que ele não iria dar conta e aí tô na linha do Ribeiro. Tá me surpreendendo positivamente. Até acho que tá de regular pra bom. Vou além do Ribeiro Neto. Acho que tá regular pra bom, Léo Moura. Tá quebrando muito galho, quase a árvore inteira. Só que, pra mim, o titular é o Edilson, se voltar a jogar como jogou ano passado. É difícil, difícil de responder. O Edilson evoluiu muito como lateral, né? Quando ele saiu do Grêmio, ele era um jogador, ele foi muito bem no Botafogo. Depois teve um bom momento no Corinthians, voltou... Botafogo até saiu meio brigado lá. É, é. Foi lá fora das quatro linhas. Na verdade, no Corinthians foi um treinamento, né? Ele acabou acertando o jogador e tal, uma entrada e tal. Parece que não caiu muito bem e marcaram ele. Não sei o que de fato aconteceu. Pelo menos era a informação que vinha de lá. Mas ele voltou um jogador muito melhor do que ele era. Ele amadureceu também como jogador. Mas o Léo Moura tá jogando bem, né? Eu acho que esse é um problema que o Renato tem. Não sei como é que ele vai resolver. Porque o Edilson, quando saiu, saiu no melhor momento dele. E o Léo Moura vem jogando... O Léo Moura não tá jogando bem. O Léo Moura tá jogando muito bem. E casou bem com o Ramiro ali pela direita. E são jogadores com característica diferente. Porque o Léo Moura não tem tanto aquele... Vai e vem, né? Até pela idade, quando você é um físico e tal. Mas o Edilson é um jogador mais agudo, né? É. O Edilson tem mais vigor na lateral. Eu vou fazer respeitando o Daniel Oliveira numa proporção parecida com a que tu cometesse agora com o dirigente do Internacional. Por quê? Com o Melo. Mas ele tá falando e tu tá animando. Era o feito sonoro, né? Tu queria interrompê-lo e tu não tinha que interrompê-lo. Não, não, não. De propósito. Beatbox. O que é que é vocal? Beatbox. É. Beatbox. É a forma como o Grêmio vai jogar. Você tá chamando o ganado de louco, Ribeiro? O que é isso? O cara é lúcido. Se for uma pessoa lúcida... Ele não é lúcido. Ele só diz que o cara é da Copa do Brasil, os trabalhadores não saibam isso. Eu sei. E acho que tá muito bem. E acho que ele vai ter a lucidez. Eu espero que ele tenha a lucidez. Tá bem com as palavras hoje. E a lucidez não é mental. Desculpa. É a lucidez tática. Ah, tá. É que vocês... É que vocês... Que são... O teu caráterzinho hoje também, Daniel. Não, é que a gente só pergunta quando a gente conhece a pessoa. Olha aqui, ó. O Grêmio vai jogar como? Nesse no pro... Tá mudando, né? Como é que o Grêmio vai jogar? Vai jogar pelos flancos? Vai jogar aberto? Vai ter... Vai precisar de laterais agudos? Laterais que compõem? Laterais que fecham pelo meio? Se ele precisar de um lateral que fecha pelo meio, ele vai escolher o Léo Moura. Claro. É isso aí. Tá? Se ele precisar de um cara mais agudo... Aí é o Edilson. Que tenha... Que façam mais o serrote pelo flanco? Aí o Edilson, que tem mais gado, é mais vigoroso. Então vai depender muito de como o Grêmio vai jogar. E outra coisa. E aí é que vem o grande X da questão. Com o Lucas Barrios, o Grêmio vai precisar jogar forte pelos flancos. Tá? Então mais ainda... Mas o Grêmio joga forte igual ao Ribeiro. Mais ainda se impõe... Ah, mas para aí. Você está me desrespeitando agora. Não é, mas é que tu está... Mais ainda se impõe a entrada do Edilson. E se tem o Lucas Barrios... Eu não sei se ele vai jogar com o Lucas Barrios ou se o Lucas Barrios não vai ser apenas uma alternativa para o segundo tempo. Eu não tenho essa convicção nessa mudança de maneira de jogar do Renato. Jogar com um centroavante mais nove, embora não seja um homem fincado de área. Mas é o jogador de bola de área. É mais referência do que os outros. Mas eu não sei se ele vai virar titular do Grêmio. O Grêmio mesmo com o Léo Moura, ele continua jogando pelos lados. Só que o Grêmio joga com o Léo Moura e com o Ramiro, né? São os dois jogadores que aparecem ali pelo lado do campo. Então não é a entrada do Edilson que vai proporcionar ao Grêmio jogar pelos lados, como disse o Ribeiro. Não, está totalmente equivocado. O Grêmio nunca deixou de jogar pelos lados. Mas não é isso. Mas você está jogando o Léo Moura. Você não vê que o Léo Moura joga pelo meio também, tchê. Mesmo com o lateral. Ele é o Chilic. E aí joga o Ramiro. A diferença do Roberto Melo para mim é que... Melo, eu sei dar Chilic. Tu não. Então deixa para mim o Chilic. Eu vou Chilic. Agora, além do Chilic, dá uma dose de humildade grande. Nós tivemos a mistura do Roberto Melo com o Diogo Real aqui no programa. O Diego Real no programa. É isso. O Diego Real no programa. É isso. Com o Léo Moura, ele até ganha em saída de bola. Quando tu não tiver o Maicon, por exemplo, eu não duvido que ele possa escolher o Léo Moura porque ele ajuda na saída de bola. Por quê? Porque o Léo Moura joga pelo flanco do meio. Entendeu? E o Edilson não. O Edilson é agudo. É fácil de ver, entendeu? É só querer, viu, Daniel? Não, não. Vamos lá, JTB. Tu viu um jogo e acha que já briga do Provenciano aí, Daniel e Guilhermeiro Neto. Na nossa página do Facebook, Meneghete, a Rebeca colocou lá o assunto. Aliás, você entra lá nos Donos da Bola RS, vê os lances, os principais lances do programa. O de hoje tem pouca coisa boa, né? Mas tudo bem. O Maicon Machado, Edilson, tem que ser titular pelo ano de 2016, pela confiança que o Renato tem nele. O Anderson Anjos, critério, o Edilson deve ser titular por ter sido titular no ano passado. Mas tem que saber que tem uma ótima sombra que é o Léo Moura, que está muito bem segundo ele. O Fernando e a Sabrina Fernandes. Fernando e Sabrina Fernandes. Todo mundo viu que o Renato trouxe o Léo Moura para atuar como volante. Está atuando de lateral para quebrar o Galho e o Caio Lê. Está dizendo que agora é a hora do Renato mostrar que é um técnico pronto, pois o jogador tem, apesar de alguns desfalques importantes. Meneghete, e aí? A tua fama nas redes sociais é um negócio lindo por aqui. Porque o pessoal no Twitter está te detonando em geral. Se eu fosse, estou a não abrir as redes sociais. E está todo mundo pedindo a avaliação criteriosa do Leonardo Meneghete sobre esse lance que nós vamos mostrar agora. No primeiro tempo, a bola bate na trave, um cruzamento para a área, bate na trave e depois no braço do jogador Júnior, lateral direito do Internacional, ele vai tentar dominar com o peito e a bola claramente bate no braço dele. Com a palavra, o senhor Leonardo Meneghete. Se existisse no futebol a figura que eu vou fazer agora, eu diria que foi mais pênalti que o pênalti marcado, mas não foi. Para mim não foi pênalti, a bola bate no ombro. Mas o lance é, no mínimo, duvidoso. Eu acho que é um lance de dúvida. Ele poderia ter marcado o pênalti aí. Seria um erro menor do que aquele que ele cometeu no final do jogo. Mas que legal, eu fico feliz a vida de estar sendo bombardeado. Isso só mostra a nossa audiência. É, e para mim não foi pênalti, tá? Não foi pênalti. Eu acho que não foi pênalti, mas eu acho que esse é um lance ainda que permite dúvida. Não foi pênalti. É, e esse lance me chamou a atenção ontem. Esse aí era a discussão maior. Esse aí dá vontade de ver de novo várias vezes. Não precisa nem de replay. Esse é o time de dúvida. Aliás, Paulinho, vamos falar agora então do Internacional dentro de campo. Vamos colocar a matéria do Matheus Trindade aí. Vamos colocar agora. Matheus Trindade abordando aí a derrota do Internacional para o Juventude ontem. No Jacone, em Caxias. Confira. O primeiro tempo do Internacional foi de pressão do adversário. Logo no início da partida, Taiberson chutou pela direita e Danilo Fernandes fez grande defesa. O Internacional tentou responder. Aos 10 minutos, cruzamento do Endel pela esquerda e Brenner tocou de cabeça passando perto do gol. Mais uma vez, pressão do Juventude. De 16 minutos, escanteio cobrado por Pará e caiu um cabeceou livre para a grande defesa do goleiro Danilo Fernandes. O goleiro colorado teve que trabalhar ainda mais. Um cruzamento rasteiro pelo lado direito de Bruno Ribeiro fez com que Danilo saísse entre os jogadores do Juventude para atirar o perigo. Para fechar a pressão da equipe do Juventude no primeiro tempo, um cruzamento do lateral Pará, onde a bola passou por todo mundo e bateu na trave do goleiro colorado dando susto no final da primeira etapa. No segundo tempo, parecia que o Juventude continuaria na pressão. Logo aos 5 minutos da etapa final, Taiberson chutou da direita para a defesa do goleiro Danilo Fernandes. Na sequência, jogada pela direita com o cruzamento rasteiro e Bruno Ribeiro perdeu gol livre para a equipe do Juventude. Para piorar a situação colorada, Charles foi expulso. Aos 11 minutos, o Inter teve que jogar com um atleta a menos até o final da partida. Mas melhorou. Com a entrada de Carlos, o Inter teve um lançamento do Paulão para o atacante colorado. Escorou para o Brenner. Perdeu cara a cara com o goleiro Douglas. Na sequência, mais uma vez, Carlos participando da jogada. Um cruzamento do Robertson, onde o atacante tocou de cabeça para fora. Mas o lance mesmo que definiu a partida aconteceu no finalzinho do jogo. E um lance muito polêmico. A gente fica chateado porque... Um jogo que praticamente a nossa equipe poderia ter saído daqui com um ponto, não levamos nenhum ponto para casa. Vai para a bola, Tadeu, bateu e é gol! Gol do Juventude! 52 minutos e 20! E o Juventude faz o gol no finalzinho do jogo, vencendo o Internacional por uma zero de pênalti, Tadeu! Se na Copa do Brasil e na Primeira Liga o Inter tem 100% de aproveitamento, no Campeonato Gaúcho nada parecido. Segunda derrota que sofreu contra o Juventude, além de quatro empates e apenas uma vitória. Retrospecto que vai ter que alterar nos quatro jogos que restam para tentar uma classificação à próxima fase do Campeonato Gaúcho. Faltam quatro rodadas e no final nós vamos conseguir a classificação. Vamos descansar bastante agora, não podemos treinar muito também, já que temos essa sequência até no final de abril. E temos que superar todos esses obstáculos, principalmente um obstáculo grande no Campeonato Gaúcho. Já vamos analisar o futebolzinho do Inter no Campeonato Gaúcho. Antes o Ribeiro Neto tem uma mensagem sempre importante aqui, diga lá, Ribeiro. Ai, caiu na área, pênalti. Caiu na área, pênalti. Isso é pênalti, é colasso! Isso é a vida com o ativo, meu bruxo! Vamos lá, não dê mais desculpas. Com o ativo é sempre gol da certa, é ou não é? É isso aí, Ribeiro. Olha, o importante é você superar esse cansaço, não dar desculpa nunca mais. E com o ativo ele vai ser o seu parceiro, porque é o estimulante do homem moderno. Você vai estar pronto para o que der e vier e vai aproveitar mais vantagens dele, porque ele não vicia e é indicado para homens de todas as idades, porque não altera a pressão sanguínea. Então vamos fazer uma promoção especial para começar a semana? Olha só! Qual? É a semana do descontão tri na central. Para aliviar o seu bolso, é desconto da central, da distribuidora e também do laboratório. E comece a pagar só daqui 45 dias. Liga agora 381 0700, 381 0700, somente por telefone, não tem nas farmácias. Agora, ligou nos próximos 5 minutos, diz que está assistindo aqui os donos da bola, recebe um presente especial na compra do ativo e entrega grátis para todo o estado. Então aproveita para ligar agora, investir no seu relacionamento, dar aquela apimentada, valorizar, deixar a sua parceira bem feliz. 381 0700, 5 minutos de promoção, Ribeiro. Então tá, vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos se mexer, vamos se mexer. Ativa você cheio de amor, amor. 381 0700, 381 0700, Beleguete. Obrigado, Ribeiro. Venha debater agora, já falado internacional dentro de campo, tentando separar um pouco, ainda que na pontuação o Intra pudesse ter um pontinho, só mais. O Intra foi prejudicado ontem, mas teria no máximo um pontinho. Preocupante para mim, a linha alta da defesa do Internacional, tentando encurtar o campo e toda hora bola nas costas. O lateral esquerdo, seja quem jogou, seja o Willian improvisado, não estava dando conta do recado, o Tygerson ganhando quase todas. Então, ficou vulnerável. O Paulão teve que se desdobrar em dois ontem. Fez uma partida defensivamente interessante, o senhor Paulão, porque o Internacional estava com uma linha alta defensiva muito avançada, muito, muito em cima do meio campo e bola nas costas da hora. Segundo, para encurtar o campo. Porque a única forma de ele tentar administrar o meio que estava improvisado era compactar o time. Zé, ficou preocupante. Segundo, meu elogio ao Zá, depois eu vou falar da campanha do Galchão, meu elogio. O canso de ver treinador que está inferiorizado numericamente ao jogador expulso e empilha a zagueira ao volante. Se acovardam, buscando um empatezinho. O Zá não fez isso ontem. Ao contrário, ele trocou o atacante, colocou o atacante, foi para cima do Juventude, emparelhou o jogo. Não basta dizer, na leitura, ah, sai um jogador que não está bem, o time é melhor. Não, não. É sempre melhor tu ter um jogador, ainda que não esteja bem em campo, para a penulta completar o número de 11 jogadores, do que tu estar incompleto. Então, não. Não é isso. A leitura não pode ser tão superficial, Ribeiro Neto. Já estou preparando para o que vem por aí. O Internacional tem um treinador que tem coragem, que correu riscos e que tentou a vitória, tentou intimidar o adversário, mesmo com o jogador a menos. Isso é elogiado. Tudo certo, tudo correto, só que ele começou o jogo da forma errada. Ele errou. Ele errou. A escolha dele foi errada. Ele acabou por uma peça mexendo demais no time. Uma peça mexendo demais no time. Nós todos esperávamos que o Willian se vá atrás do esquerdo. O melhor jogador do Internacional hoje, ô Felipe, só para concluir, é o Wendel. O jogador mais regular do Inter é o cara que é... Eu não vou dizer que é a referência do meio-campo do Internacional, mas no sistema de jogo do Inter ele é peça-chave. É um meio que o Inter não tem. Ele não pode sair. Se está dando certo. Foi uma descoberta do Zago que ontem ele abriu mão. E a gente projetava o time do Inter para enfrentar o Juventude com o Willian de lateral esquerdo justamente para isso. Para não perder o Wendel no meio-campo que estava dando certo. O que ele fez? Deslocou o Wendel para a lateral esquerda e colocou o Willian no meio-campo. Ou seja... Ele projetava errado, né? Porque o Willian foi mal na lateral esquerda ontem, né? Nós projetávamos errado, então... Foi mal nas duas, né? Foi mal nas duas, foi. Começa na esquerda, jogando mal, a gente vai culpar o Zago daí. Mas aí tu troca. Tu troca o lateral esquerdo. Mas tu sabe. Ele mexeu em todo time. O que eu quero dizer é o seguinte. É que esse erro do Willian no meio, tirar o Wendel da posição... Isso aí, acho que todo mundo concorda. Não vai dar polêmica. Até ele sabe disso. Mas ele mexeu demais. Não vai dar polêmica, Ribeiro. O que ele não sabe, senhor Meneghete, entendeu? Que não é ciclista. Isso é brilhante. Entendeu? Porque às vezes as coisas acontecem na vida da gente e a gente tem que saber por que aconteceu. Então, escancarou-se ontem uma das grandes verdades do time do Internacional. Que Dourado e Charles são o mesmo jogador. Não são. São igualzinhos. Não há até uma chuteira, Dourado. Igualzinhos, tá? Jogam de primeiro volante e com grandes dificuldades saem de bola. Então, saiu o cara que batia a cabeça com o Dourado. O que aconteceu? O Inter se organizou, por incrível que pareça. Tudo bem. Eu achei que foi muito legal o Zago ter colocado o Carlos. Mexeu. Não mexeu. Mas ele não precisava. Repare. A entrada do Carlos foi mais dinâmica para o Internacional. O Inter só teve um momento no jogo que fez troca de passes, combinação de jogada. Foi quando teve um homem a menos. Ele mostrou que não é covarde, que ele é audacioso e tem coragem. Não tem medo. Atocou um a menos. Embota Eduardo Henrique. Empilha a volante. Anselmo estava suspenso. Empilha a volante. Faz o retrancão até tomar o gol do Juventude. Ou num pênalti arranjado pelo senhor Diego Real, ou num gol mesmo que não tu diferença. Mas ele até fez duas vezes de quatro. Ele atacou. Ele atacou o Juventude. Não se organizou. Ele até fez duas vezes de quatro. Fez. Parabéns. Mas foi organizado. Fez organizado porque tinha um jogador de saída de bola e dois meias. O Robertson machuou uma semeia. Meu Deus do saco. Aproveita que a sorte lhe escancarou. Você agora sabe que o Internacional já tem um time que é um volante. Dois meias da Alessandro e o Wendel. E o trio Robertson, Nicolòpio e de Breda. O time está pronto. Não inventa, Sago. Eu acho que pode jogar com dois volantes, Ribeiro. Só que, por incrível que pareça, o Inter que contratou muitos volantes. Não tem um volante. Não precisa. Ele tem dois meias. Esse jogador para atuar, ao lado do Dourado, o Internacional não tem Ribeiro. Pronto. Eu não acho o Charles e o Dourado iguais. O Dourado é disparado o melhor desarmador do time do Internacional. O Charles é um volante de um pouco mais de saída. É um segundo volante. Com deficiências. O Charles tem deficiências. É óbvio que ele tem. Agora, se compararmos o Charles aos outros volantes que o Inter tem, ele tem que jogar. Isso quer dizer que o Charles é o Pelé da posição? Não é. O Inter precisa de um meia. Alguém que compõe o meio campo, que faça a ligação. O principal problema do Internacional é a recomposição defensiva. Quando o Inter perde a bola, demora 30 minutos para recompor. E aí acontece o contra-ataque e o Inter fica refém do contra-ataque. Ontem o Juventude merecia ter ganho o jogo. Uma pena que aconteceu da maneira que aconteceu. Com um pênalti que não foi. Mas o Juventude jogou muito mais que o Internacional. Por que a demora de recomposição? Porque os dois volantes, os dois volantes são lentos. Os dois são lentos. E a zaga, o Léo Ortiz é um jogador lento. E o Paulão tem os seus problemas. Os de bora ontem tem feito uma partida boa, tá? Depois que começou a articular, aí se comprometeu. Mas o Paulão ontem foi bem. O Léo Ortiz abusaram dos lançamentos. Foi uma coisa horrorosa. Aliás, eu soube o Léo Ortiz. Eu quero fazer uma crítica aqui. Léo Ortiz, tem que aprender a ser um pouquinho mais zagueiro. Um pouco mais zagueiro. Fazer uma faltinha. Saber espanar uma bola. Ele foi espanar uma bola no finalzinho do jogo, já no segundo tempo. A bola caiu na linha intermediária de ataque de juventude. E a mesma crítica para o Willian. O Willian quer jogar na Alemanha, né? E sabe que eu te defendo. É a seleção brasileira. O Willian é o futuro da Léo Alves. Mas se para jogar na Alemanha, ele tem que jogar mais, gente. O futebolzinho dele está desse tamanho. Aí foi espanar também uma bola lá que o Oberson segurou, segurou. Deu para ele e foi espanar a bola. Botou a bola na linha de ataque de juventude. Cara, o lateral zagueiro quando vai espanar uma bola, bota lá no meio campo, gente. Sobre as ligações diretas. Por que o Paulão segue fazendo a ligação direta? Porque não tem quem passa. Ninguém carrega a bola. A bola chega no meio campo e volta para o zagueiro. E aí, o que o zagueiro vai fazer? Vai se livrar dela, é o que ele sabe fazer. Ele não quer ficar com a bola. Quando ele pega a bola, ele chuta para a arquibancada. Ou atira na frente para ver o que alguém faz. Falta um meia. É o que a gente chama até de redundância. O elo de ligação. É isso que está faltando para o Internacional. Poderia ser o da Alessandro. Ontem, ele não estava em campo. O Inter sentiu falta nesse atleta. O Inter continua... Quando vai ser em meio time... O Inter continua sem ter o substituto do D'Alessandro para a articulação e quando ele joga mais o recuado. Agora já são dois substitutos do D'Alessandro com o Inter. O Pelegrini fez assim. A chufa teve uma saída brilhante. Foi diretor de futebol, que eu chamo ele de neófito. E ele fica bravo lá, liga para o JB para reclamar e tal. Fez brilhante. Não tem o substituto do D'Alessandro. Então, sempre que o D'Alessandro não jogar, vai dar problema. Então, tira o D'Alessandro. Tira. Manda para o River Plate o ano emprestado. Por 100 mil por mês, hein? Grande negócio. Que negócio aí? A conta veio um pouquinho alta, né, Pelegrini? Veio com o rebaixamento, né? Diga lá, Ribeiro Neto. Olha, se tem uma coisa... Mas se tem uma coisa que todo mundo concorda quando o papo é futebol, que vai aparecer aqui... É, tá aí, ó. É que internet de qualidade em casa é fundamental, gente. Olha, faz tempo que a gente assiste jogo pela internet. Mas hoje em dia é em alta resolução. E para cada lança tem mil ângulos, mas mil ângulos diferentes, gente. Enquanto você vê o jogo, não se esqueça que seu filho joga games online, sua filha vê filmes e sua esposa posta fotos nas redes sociais. Por isso você precisa de uma banda larga com estabilidade. Uma banda larga que aguente a pressão. Com o Vivo Fibra, a família toda fica conectada ao mesmo tempo. O tempo todo. E tem até o Wi-Fi grátis. É isso aí. São 50 MB por R$ 89,99 por mês no Combo Ilimitado. Banda larga com ultra velocidade é Vivo Fibra. E Vivo Fibra é 1-0-3-15. Eu disse 1-0-3-15. Liga já. 89,99. Larga lá, daia, verme. Vamos lá. 89,99. Vivo Fibra, Berenguete. JB, o Grêmio ainda buscando reforços, JB. Na última sexta-feira, a gente trouxe a informação aqui do colega argentino, dizendo que o Grêmio tinha feito uma proposta de 1,5 milhão de dólares pelo jogador Damian Musto e que o Rosário tinha pedido 3 milhões de dólares. 9 milhões e 700 mil reais aproximadamente, já convertendo para a nossa moeda. Acontece que o presidente Romildo, neste final de semana, conversou com o José Aldo Pinheiro na Rádio Bandeirantes, no programa Esporte em Debate, da Rádio Bandeirantes, às 8 da noite, no 94,9 FM. E declarou que a guarda Musto quer, se tudo der certo, contratá-lo até maio. Maio, a janela estará fechada. Mas aí o jogador entra naquele processo de férias, depois de um longo campeonato argentino, volta e a partir da metade do segundo terço de junho, já pode ser inscrito e começar a jogar. Mas ele veio um pouquinho antes para fazer a adaptação. O Grêmio chegou, está bem perto, eu diria, de um acordo com o Rosário, faltam detalhes e para maio ele deve estar aqui. Grande reforço, hein? Grande reforço. Acho um baita jogador. Ele não é o Alas, né? Não, só que eu tenho críticas ao Alas, né? Também acho que o Alas não é tudo isso que vocês defendem, né? Mas o que eu quero frisar é o seguinte, a busca pelo Musto é mais uma prova de que o Grêmio está tentando se modificar. E é consciente disso. Contratou o centroavante, vai buscar jogar muito mais pelos lados do campo, não mais pelo meio. E o Musto é aquele volantão. Tem qualidade para ser um volante? Tem. Ele não é um volante que vai dar balãozinho, vai fazer jogar. Ele não é o Maicon, ele não é o Rafael Carioca. Ele é um bom volante. Dá para comparar ao Leandro Donizete, aquele jogador que era no Atlético de Miro. Eu acho que ele é mais marcador que o Alas. Ele é muito pegador. É, mais marcador. Eu acho que tem estatura, tem tamanho, acho que teria uma crescita interessante. Compõe bem com o Maicon ali. O interessante do Grêmio é o nível de contratações que o Grêmio vem fazendo. Porque antes o Grêmio se limitava a uma posição. Então o que ele fazia? Contratava o Barcos, só o Barcos. Ou contratou o Kleber, só o Kleber. Hoje não. Claro que depois teve Marcelo Moreno, teve Barcos os dois, mas era uma questão contratual. O Grêmio hoje faz contratações pontuais e um nível muito bom de contratações. O Gata Fernandes é um jogador muito interessante. Também acho. Muito interessante. Também acho. E foi uma bela contratação. Fala, Ribeiro. Não, não é. Eu estava pensando aqui o seguinte, ó. Ah! Tomara que o Renato... Não, não. Eu só... Vai, vai, vai. Vai na tese, vai na tese que é melhor. Barros, Gata Fernandes, Musto, tá bom, beleza, né? Quem, Barros? Barros. Ah, isso. As Barros. É a minha opção. Às vezes eu tenho problema. São novos, né? Olha aqui, ó. O Renato é a hora do Renato. Eu concordo com o telespectador que falou ali pro JB. É a hora do Renato, viu? É a hora do Metro de quarta-feira. Obrigado pela leitura. Aliás, eu também falei isso a horas. Primeiro não leu, mas gostou. É isso aí. É a hora do Mancho. Agora é o tático, né, velho? É a hora do comando. Agora é o tático. Agora é o tático. A direção tá botando o time pra ele. Time e grupo, porque... Agora... A medida que tu qualifica o time, tu reforça o grupo. Agora o processo, o processo agora se inverteu. A direção deu tudo mastigadinho pro Renato. É... Agora é com ele. Agora inverteu a situação. Só que a única coisa é que é um choque de estratégia. Nós nos acostumamos, né? Eu tinha falado aqui, a ver o Grêmio, como terminou a temporada, de um jeito de jogar, fantástico. Tudo encaixadinho no seu ritmo, né? Eu fiz a figura do reloginho, né? Antigo ali com seus arquinhos e tal, tudo rodando direitinho. Mudou, esqueço. Esse Grêmio não existe mais. Agora que eu quero ver. Esse time com esses jogadores, com características diferentes, eu quero ver jogar. E esse time... Esse time tem mais a cara do Renato, né? A gente já viu o Renato de 2010, o Renato de 2013, quando ele veio. Ele armava o que? Era um time de contra-ataque, jogando muito mais retrancado, esperando a sua vez pra contra-golpear. E esse time que tá se montando, com características pelos jogadores que tá se buscando, um volante muito mais pegador, um centroavante de área. Esse é um time com muito mais perfil e cara de Renato. Tá ficando cada vez menos aquela cara de Roger. Isso não é um defeito. Acho que até é uma virtude. O Renato tá colocando a sua cara no Grêmio. Ele vai ter que encaixar bem as peças, né? Porque ele tem jogadores de características diferentes pra posições que ele precisa. Altera significativamente a forma do Grêmio jogar. Olha, aí vai ter que ter a habilidade, né? Mas eu acho que ele ganha... Não tô querendo o apito, viu, Renato? Além de ele ganhar matéria-prima, ele ganha peças diversificadas. Eu acho muito interessante. Claro, claro. Ter Dilson e o Nelmoura pra direita, entendeu? Tu confirmar o Musto e os outros volantes que estão ali, que jogam um pouco diferente, eu acho que ele ganha... E se ele cultiver o Douglas na metade do ano ou um pouquinho depois? Ele tem o que ele não tinha no passado, que era grupo, né? É, no passado ele tinha time. O Grêmio tem grupo hoje pra disputar o título da América. O Pedro Góia já renovou, eu vou saudar isso, né? Então o Grêmio tem time pra disputar o título da competição, pra não ser apenas participante figurante. Vamos ao intervalo, já voltamos com os donos aqui na manhã. O Onix é perfeito para jovens modernos e agitados. Mas peraí, uma monja budista? O Prisma é perfeito pra recém-casados. Quê? Uma banda de rock? Mas e o dono dessa S10? Não é um fazerteiro? Surfistas numa Spin? A Chevrolet é a nova líder de vendas no Brasil. E sabe por quê? Porque cada um dos nossos carros é feito para um tipo de pessoa. Aquela que você é, de verdade. Chevrolet, perfeito. Até pra quem você não imagina. Você que é aposentado do INSS ou servidor público municipal, estadual ou federal, quando precisar de dinheiro para realizar seus planos, conte com o banco que está sempre contigo. O Banrisul tem crédito consignado com parcelas que cabem no seu bolso. E cartão de crédito consignado INSS sem anuidade nem consulta ao SPC e Serasa. Faça seu consignado com segurança no Banrisul, o grande banco do Sul. Oi, gente. Sabia que nós vamos poder terminar o ensino médio já capacitados para trabalhar? Sim. O MEC acaba de lançar o Médio Tech, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. A previsão em 2017 para as universidades é de mais de 7 bilhões de reais, assegurando a manutenção dos serviços. E neste ano, já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Melhorar a educação. Esse é o caminho. Ministério da Educação. Governo Federal. Paulo Brito. E Regina Lima. No nosso charmoso carnaval. Agora, aqui na Band. Dia 25, a partir das 10 e 15 da noite, transmissão exclusiva do Carnaval de Porto Alegre. Que maravilha! Feito! Março já está aí. Você ainda não realizou o sonho da casa própria? Então não perca o Outlet Tenda. São diversos apartamentos com entrega 100% garantida pelo Minha Casa Minha Vida 3. Descontos de até 25 mil reais. Ligue 4.003 28.40. Só no Outlet Tenda, apartamentos a partir de 120 mil reais. Com a partir de 99 de entrada, você não paga nada pela documentação. Além disso, dá para usar seu FGTS como parte do pagamento. Anotou? 4.003 28.40. Mude agora mesmo com a Tenda. Os Donos da Bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua, faz Carrefour. Precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banrisul. J.B. Periguete, Pedro Rocha renovou, é oficial, já está assinada a documentação até 2019. Dezembro de 2019. O presidente Romildo passou o seguinte para a Rádio Bandeirantes. Ele trata todo o valor que se pagou a mais, entre aspas, para o Pedro Rocha como investimento. Acontece que o jogador recebeu uma ótima valorização. Ganhava 40 mil, vai ganhar mais de 100 mil reais mensais. E mais, uma bonificação, luvas, que a gente chama de 500 mil reais parceladas em 15 vezes. Ou seja, um salário bastante interessante. O detalhe é o seguinte, ele disse que vai ser uma valorização futura, ou um investimento. Por quê? Primeiro, o jogador que está dando resposta no campo. E segundo, tem muito mercado. O Grêmio já trabalha, e ficou muito claro isso na visão do presidente, com uma venda, vislumbra uma venda futura desse jogador. Tem 70% dele, já teve proposta de 4 milhões de euros da Itália e também do futebol alemão. Ele se valorizou especialmente na campanha da Copa do Brasil, onde ele foi um personagem fundamental no título do Grêmio. Teve atuações muito convincentes ao longo de toda a competição, contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, nas fases decisivas especialmente. E é um jogador que está em alta, viu? E voltou bem, né? O gol do Moldeiro do Grêmio é passe dele, no Zamora, lá na Venezuela, também deu passe para os dois gols. Praticamente, hoje, ele é um jogador que não pode sair do time. Ele está pifando, Ribeiro, que era uma coisa que ele não fazia. Hoje, ele é o jogador que dá o passe de semifinal. Tem força física, tem velocidade, tem oportunismo. Não estou dizendo que ele é um extra classe, não é isso? Não estou dizendo que é um jogador útil. Ele sabe jogar no bloco alto. Mas eu acho que o Grêmio procede bem. Até eu estou vendo, assim, em meio que alguns debates, que barba, verdade, não sei o quê. Então, mas o Grêmio está agindo certo. Tem que aumentar o salário do jogador. O Grêmio não está valorizando o jogador. O Grêmio está se valorizando. E o jogador tem mercado, né, gente? Claro. Não tem mercado. A multa recesória, vai sair bem. Muito bem, nós voltaremos amanhã ao meio de 30. Tenham todos vocês uma excelente segunda-feira. Tchau.